E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui é a Evolution X versão 4.0 com o Android 10 rodando aqui no mod 5S Plus, Galaxy S7, Pocophone F1 e vários outros celulares que é claro, você pode conferir diretamente aqui na descrição desse vídeo. E sim galera, mais uma semana se passou e mais uma versão da Evolution X foi lançada e dessa vez aqui é a versão 4.0 com todas aquelas otimizações e melhorias da Source da Lineage 17.1 e praticamente essa Source aqui tá dando o que falar, né? Porque ninguém sabia praticamente que a Lineage já ia receber a sua versão 17.1, praticamente várias fons foram atualizadas de uma vez e a Evolution X foi uma delas, né? Atualizando agora pra sua versão 4.0, inclusive se a gente vier aqui já diretamente nas nossas configurações podemos descer aqui até o sobre-expositivo, vendo aqui na versão do Android, como vocês podem ver aqui a Evolution X versão do Android Android 10 tá aqui rodando maravilhosamente bem. Também temos aqui a Evolution X version que é a 4.0 official, nível do patch de segurança do Android sendo aí o mais recente de 1º de janeiro de 2020 e aqui a versão do kernel é o 3.18.140 Power Locks Plus. E bom galera, como eu havia falado, essa nova versão da Evolution X trouxe várias melhorias pra sua interface principalmente aqui também para a sua performance no geral, só que essas melhorias não foram tão bem assistidas aqui sim na build do Moto G5S Plus, ok? Pelo menos nela eu não recomendo pra você que quer uma performance bruta pra você jogar porque ela tá boa demais pra bateria, tá boa aí pra rodar praticamente todos os seus aplicativos mais simples como aí o seu Instagram ou até mesmo o seu YouTube, mas principalmente na hora que a gente vai jogar jogos aí como Free Fire, PUBG Mobile ou até mesmo um codezinho, você vai sentir um pouquinho mais de lag mas se você tá procurando outras coisas aí com a sua bateria e também customizações e também se você gosta bastante da Pixel Experience, a Evolution X é a ROM perfeita pra você, ok? Porque além de ser baseada na source da Pixel Experience, ela também tem aí várias customizações diferentes como vocês podem ver aqui, eu também estou utilizando um papel de parede propriamente feito pra ele como vocês podem ver aqui, temos o Evolution Papers, onde a gente tem vários wallpapers diferenciados pra essa ROM como vocês podem ver aqui, temos aqui desde o Waves Blue, Waves Light, também temos aqui o Waves 2 Lark, Waves Door Black entre vários outros papéis de parede diferenciados e é claro que a nossa personalização não fica apenas aqui, principalmente se a gente ver aqui nas nossas configurações a gente pode descer aqui até Evolution Settings e a gente vai ter aqui várias opções de customizações como aqui Status Bar, Notificações, Quick Settings, Power Menu, Gestures, Lock Screen também temos aqui coisas como a Navigation, Hardware Buttons, Animations e também o Miscellaneous onde a gente pode ativar aqui o Gaming Mode, caso você queira rodar um joguinho um pouquinho melhor ou pelo menos sem nenhum tipo de notificação e as customizações não param apenas por aqui, ok? a gente também pode vir aqui diretamente no menuzinho das telas vir aqui agora descendo até Ascent Color e como vocês podem ver, a gente tem diversos Ascent Colors diferenciados, né? como a gente tem aqui os padrões como Cyan, Pink, Teal e aí já começam os personalizados da própria Evolution X como aqui o Xbox, Jolly Bee também temos aqui o Coca-Cola coisas aqui também como o Razer, Space, Light Purple, Discord, Blue Gray Nextbit Mint, Dorsey Gold, Evolution X, Blue Red Green entre vários outros estilos de Ascent Color que você pode selecionar diretamente por aqui também lembrando galera que essa Evolution X tem um recurso que muitas outras sons do Android 10 ainda não tem, que é basicamente o Live Captions, ok? que a partir desse botãozinho e a partir de um aplicativo atualizado aqui na Play Store que simplesmente quando a gente vem aqui nos meus apps e jogos e a gente atualiza esse aplicativozinho que é o Device Personalization Services basicamente a partir dele atualizado a gente tem aqui o Live Captions e a partir desse Live Captions a gente pode assistir qualquer vídeo do YouTube ou então até mesmo qualquer vídeo no Instagram que ele vai começar a rodar as Captions aqui diretamente, ok? praticamente ele vai ter legenda em tudo que a gente quiser rodar mesmo se a gente tiver sem som aqui rodando tanto no Moto 5, quanto no S7, quanto no Pocophone uma demonstraçãozinha aqui dos Live Captions funcionando como vocês podem ver aqui estamos sem som no nosso vídeo mas assim que a gente ativa aqui o recurso do Live Caption ele começa a rodar as Captions diretamente aqui na nossa tela vocês podem ver aqui que mesmo o vídeo estando sem som ele ainda está rodando as Captions e aí sim a gente consegue descobrir o que é uma pessoa que está falando em um vídeo ou coisa do tipo só que infelizmente como não está um recurso totalmente liberado para todo mundo e só foi liberado aí nos Google Pixel e nessa ROM aqui a gente também vai ter aqui o idioma apenas em inglês, ok? então se você quiser utilizar isso eu recomendo você ver vídeos aí em inglês é óbvio que não funciona apenas no YouTube também funciona aqui para Instagram ou então qualquer mesmo vídeo que você tenha gravado vai funcionar porque ele vai traduzir assim mais ou menos na mesma hora, ok? então por enquanto ainda está funcionando apenas em inglês mas você já pode desfrutar aí do recurso Live Caption no seu Android 10 mas já voltando a falar um pouquinho mais da performance dessa ROM simplesmente ela não está boa no Moto G5S Plus mas no Galaxy S7 ela está até que bem boazinha, ok? principalmente no S7 eu ainda recomendo caso você queira uma ROM boa aí para termal, né? que controle bem a sua temperatura e também a sua bateria eu recomendo bastante a Havocle S3.1 que simplesmente foi a melhor GSI que eu testei até agora no S7 mas a Evolution X não fica muito atrás, ok? mas voltando aqui principalmente para o Moto G5S Plus que teve um grande problema por rodar todos esses aplicativos da Google como aí o próprio app da Google, o Google Chrome também temos aqui o Google Fotos que pesa bastante na memória em geral do seu celular simplesmente se você ainda quer utilizar essa ROM eu recomendo altamente que você simplesmente desinstale esses aplicativos, né? ou pelo menos vá lá no seu FX, vai na pasta System, desinstala ele completamente e depois você reinicia, aí sim você vai ter se livrado dessas pragas, né? porque principalmente o Google e o Google Chrome são dois que comem bastante memória RAM e para nossos jogos não fica tão perfeitinho, ok? então principalmente em jogos que demandam bastante memória RAM também uma performance de processamento como aí o PUBG Mobile, a SOT9 e o Free Fire simplesmente não vão rodar bem como foi o caso aqui do Free Fire que estava tentando rodar no seu 60 FPS só que simplesmente não conseguia ele ficava aí por volta de uns 30 a 40 FPS e foi o pior desempenho de Free Fire eu sei que Free Fire também não é aqueles joguinhos bem otimizados mas o Free Fire geralmente roda em 60 FPS na maioria das ROMs e aqui no Free Fire estava rodando a 30 a 40 vindo aqui para o nosso COD Mobile o COD Mobile é um jogo extremamente otimizado é totalmente o oposto do Free Fire então até mesmo numa ROM que não estava tão boa assim para performance estava rodando aí a 60 FPS na qualidade baixa, graças àquele bloqueiozinho da Activision também temos aqui o PES 2020 que se você quiser uma boa performance eu recomendo você colocar aí na qualidade baixa a 60 FPS o mesmo se repete aqui para o PUBG Mobile que tentei rodar aí a qualidade média com o FPS na média e simplesmente não estava de boas para a gente jogar, ok? porque geralmente ele está bem de boas para a gente jogar mas como vocês podem ver diretamente por esse screenshot que eu tirei, né? deixa eu só mostrar aqui para vocês isso daqui aconteceu enquanto eu estava jogando no Moto G5 C Plus, ok? então como vocês podem ver aqui, temos o meu personagem e aqui do lado, né? aqui do nosso lado esquerdo simplesmente não temos texturas renderizadas, né? vocês podem ver aqui que até desse lado ele conseguiu renderizar de boas mas ficou mais ou menos travado assim por uns 40 segundos até a textura carregar então prejudicou bastante a nossa gameplay principalmente no PUBG Mobile, ok? então como eu disse se você quer uma ROM para jogos definitivamente a Evolution X não é a ROM perfeitinha no Moto G5 C Plus pelo menos já que tanto no S7 quanto no Pocophone a performance estava bem boa mas ainda assim eu recomendo a Havoc OS 3.1 caso vocês queiram uma melhor performance ainda, ok? porque ela estava boa mas não estava tão boa assim quanto a Havoc isso daí também é visto no nosso AnTuTu como vocês podem ver aqui em ambos eu fiz o teste e aqui no AnTuTu ela fez um pouquinho menos do que o padrão do S7 como vocês podem ver aqui o S7 geralmente faz ele por 180 mil pontos essa daqui fez 178.871 com aqui o nosso CPU fazendo 60.700 GPU ela fez 44.300 memória ela fez 34.900 e o X ela fez 38.800 e aqui no Pocophone ela já fez um pouquinho mais do que a Havoc como aqui 354.058 com aqui a nossa CPU fazendo 103.867 GPU ela fez 137.000 pontos memória ela fez 56.819 e o X ela fez 55.607 e eu também testei aqui no nosso Moto G5 C Plus como vocês podem ver aqui ela fez por volta de 90.577 com aqui o nosso CPU fazendo 37.744 GPU ela fez um score bem porquinho então ela fez aí por volta de 10.493 memória ela fez 24.200 e o X ela fez também bem porquinho 18.059 enfim galera tanto a GSI aqui do S7 quanto a build do Moto G5 C Plus elas estão boas mas não estão tão boas assim quanto a Havoc então se você ainda quer uma ROM que tem uma performance boa para jogar os seus jogos principalmente no Moto G5 C Plus recomendo você instalar talvez a Havoc GSI no Moto G5 C Plus ou até mesmo a Lineage 17.1 que aí sim você tem um desempenho bem garantido no Moto G5 C Plus já que no S7 tanto ela quanto a Havoc são boas mas eu ainda acho a Havoc um pouquinho melhor no gerenciamento de tudo ok principalmente aqui também no nosso amigo querido odiado Pocophone eu ainda acho a Havoc e a Lineage 17.1 com melhor bateria ok então se você procura uma ROM com bateria por Pocophone eu recomendo bastante a Lineage 17.1 então é isso né galera não sei se depois desse review negativo vocês ainda vão querer instalar a Evolution X 4.0 nos seus celulares mas aqui né eu vou fazer de tudo para mostrar para vocês como que instala ok principalmente porque essa ROM não precisa de gaps só precisa flechear uma gisca aí que já está funcionando de boas então bora aí mostrar como que instala essa ROM no seu celular e prontinho galera já estamos aqui com tudo que a gente vai precisar como eu disse aí a gente vai ter apenas a Evolution X 4.0 Sanders 10.0 2020 0108 14.2 official.zip que tem o tamanho de 1.2 GB e uma gisca em versão 20.3 ok a gente não vai nem precisar do Open Gaps porque essa Evolution X já vem com gaps integrados diretamente na sua build ok então depois disso você só tem que passar tudo aí para o seu caráter de memória vale lembrar de fazer um backupzinho com o aplicativo Migrate ou então qualquer outro aplicativo de backup da sua escolha colocar todos eles no seu cartão de memória ou então no seu PC e aí sim a gente só vem aqui no Quick Reboot Pro só espera aqui carregar ele vai perguntar o hotzinho com ceder depois disso você vem aqui até Reboot Recovery Reboot Recovery novamente e é só a gente esperar reiniciar no modo TWSP Recovery lembrando também que aqui a build do S7 é uma GSI então se você não sabe como instalar GSI's do Project Treble no seu S7 eu estou deixando um vídeo aqui completo para isso ok e prontinho galera depois que a gente já reiniciou aqui no TWRP cobre Team Win Recovery Project na sua versão S7 que é 3.3.0-0 tudo que basta a gente fazer é apenas clicar aqui em cima em Wipe Advanced Wipe logo aqui embaixo vamos selecionar Dalvik System Data Internal e Cache não vamos marcar nem microSD card nem USB TG porque vão ser lá onde os nossos arquivos vão estar e vai dar um swipe to wipe aqui rapidinho ok e assim que limpou tudo só precisa apertar aqui o botão Home vem aqui agora em Install Select Storage vai selecionar aqui agora o microSD card vai dar um ok e depois disso a gente vai descer aqui até a build da nossa Evolution X ok vamos por aí aqui Evolution X 4.0 seleciona ela Select Confirm Flash e aí sim é só a gente esperar instalar a nossa Evolution X lembrando também que não é recomendado você instalar o Magisk junto ok porque senão ele daria muitos problemas principalmente o erro 1 e só depois que você reiniciasse passasse por todo aquele setupzinho da configuração do Google aí sim você volta aqui instala o seu Magisk e aí sim você vai ter root na sua ROM e prontinho basicamente depois que a nossa ROM já terminou de instalar basta a gente vir aqui em Reboot System do Not Install e esperar aqui a nossa ROM terminar de reiniciar ok por volta aí de uns 5 a 10 minutinhos porque pra carregar todos aqueles aplicativos do Google vai demorar um pouquinho e prontinho galera basicamente depois de tudo pré-configurado como vocês podem ver aqui puxando pro lado a gente tem o nosso aplicativo do Google já temos aqui também os gestos do Android 10 funcionando maravilhosamente bem e depois disso é só você configurar aí a sua maneira colocando aí a sua conta do Google colocando aí o seu Wi-Fi depois vindo aqui também reiniciando diretamente no menu do recovery pra instalar o seu Magisk pra você ter rotinela e é basicamente isso né galera principalmente aqui em celulares mais fraquinhos e tudo mais eu recomendo bastante que vocês tirem aí aplicativos como fotos do Google o aplicativo do Google o aplicativo do Google Chrome que aí sim vocês vão conseguir extrair um pouquinho mais de desempenho da sua ROM ok porque essa Evolution X é muito boa só que infelizmente pela questão aqui de todos esses aplicativos da Google estarem totalmente mal otimizados nessa nova Source e tudo mais simplesmente não deixa rodar tão bem assim quanto ela poderia então eu recomendo bastante que vocês tirem todos esses aplicativos da Google se vocês fizerem um pouquinho mais de performance pra ficar nela enfim galera essa daqui foi a nossa querida Evolution X se vocês gostaram não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo se inscreve no canal aqui embaixo também pra mais vídeos como esse e vários outros comenta compartilha adicione esse vídeo favoritos liga o sininho pra não perder mais de um vídeo como esse e vários outros e é nóis galera valeu e falou tchau